Fala galera, beleza? Amor ao dinheiro na área, análises gráficas começando e nosso mercadinho já abriu meio confuso, mas tudo bem, né? É terça-feira, copom galera, e o dólar vai subindo aí pra 0.09 de queda, né? Ou seja, gap de baixa no dólar, repique, gap de alta no índice, repique. Estamos vendo o mercado começando, tá? O IBR3 na tela, vamos lá pra alugada. Pausa no vídeo pra você deixar o seu gostei, o famoso like. Verificar sua inscrição, se inscreva no canal. Comentar, participe e compartilhar, bora ajudar. Me siga lá no arroba o pai peter e também no arroba os lindosos, aparecendo aqui em algum lugar da tela. E lembre-se que você pode virar membro do canal, conteúdo exclusivo todo dia e muito mais. Bora voltar pro vídeo? O IBR3, olha, surpreendente até, viu? Queda nos alugados aqui de 53 pra 52.9, mas a queda mais importante nesse caso, do dia 14 pro dia 15, de quinta pra sexta-feira, né? De 54.5 pra 53, mas alugados ainda, obviamente, bem alto. Continuamos esperando. A galera até esqueceu da Oi, né? A Oizinha aí ficou ofuscada agora pela via, né? Mas o Oizinha nas mínimas históricas. Renovou a mínima histórica no dia de ontem. 0,65. Continuamos esperando o consenso com a Anatel. Algum tipo de notícia bombástica, tá? Vamos lá. IRB, 15.3 versus 14.8 da sexta-feira. Ou seja, alugados estavam bem. E aí ontem dá uma subidinha. Pode perceber, inclusive, ó, que a taxa do tomador sobe também, tá? Então, 15.3 aluguéis aqui de IRB reage. Ontem foi um dia que teve uma chance de trazer um percentual de alto de 4%, mas fechou aqui no 0,74, ainda assim mostrando um certo equilíbrio na região do 40,50, tá? Atenção pra IRBzinha. Num dia meio confuso ontem de mercado, IRB até que foi bem. Nós temos dia 21 aí chegando com números de julho, tá? Semaninha bem importante, hein? IRBzinha aí com alugadas incrementando de qualquer maneira, tá? O que incrementam também é azul, né? Azul que tá numa zona de acúmulo, sobe bem no dia de ontem, mas olha as alugadas, hein? De 16,8 pra 20,2 milhões de alugadas aqui. Olha lá, ó, azul 4, 2,95, né? Fez um zigue-zague bem duvidoso, ó, de 5,4 pra 1,0, né? Ou melhor, de 5 pra negativo, pra positivo, fecha desafiando a própria zona de acúmulo. Vamos observar ali um pouco como se dará uma pressão de venda, né? Tem gente apostando na venda de azul 4, né? Que, na minha opinião, tá sim em ponto de compra nessa zona de acúmulo. Mas, cuidado, é um ativo volátil, né? Magalu também apresenta acréscimo de alugadas e também tem uma taxa do tomador bem cara, hein, galera? Não achem que não, tá? 59% é bem pesadinho. Saldo a termo sobe bem, né? Do 16,9 pra 20, né? Na sexta-feira. E alugadas não dão trégua aqui também, né? 400 milhões, a curva de aluguel sobe bastante. Mesmo assim, Magalu se destacando no dia de ontem, né? 4%, fazendo um movimento único no varejo, eu diria. Se movimentando pra um retorno até o 2,70, tá? Magaluzinho aí pode ser que ganhe um certo ímpeto de momentum, né? Por causa da via, mas... Por enquanto ainda abaixo do 2,70, né? Eu já achava que 2,70 era uma compra interessante pra Magalu. Obviamente pra quem for comprar risco, tá bom? Então, atenção. BRFS3 alugadas também sobe. Nós estamos enxergando, então, no geral, grandes pressões de aluguéis em vários ativos, hein? Olha, de 55% pra 70,9% pra 87,9% alugadas. Dão uma boa explodida aqui no nosso mercadinho, hein? BRFS3, mesmo assim, apresenta uma interessante alta também, tá? BRFS3, 4,35%. Lá pro 9,99%. Temos um gráfico mensal a desafiar esse 9,99. É o ponto a se observar, né? BRFS3 aí, região dos 10. É o ponto a se observar para rompimento. É uma resistência que tem sido muito forte ali no gráfico semanal. Então, atenção aí que passado isso, deve buscar o 14,50, tá? Tensãozinha pra uma BRF. E do que 3, também retoma alta. Alugadas já estavam em alta, só mantém, né? Ficar entre nós, né? Dá uma leve, 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 leve alta. Mas é mais por manter, né? BRFS3, 4,74% de alta. Ainda numa zona de acúmulo. E tá acumulando, né? Acumulando nessa regiãozinha aí de EDUC3. São 132,5 milhões de volume. EDUC3 aí no gráfico mensal mostrou a gosto como repique. Com cuidado com o setor educacional. Eu ainda prefiro uma Cogna. Acho que EDUC tá muito alta, né? Muito esticada. Mas é só a minha opinião, tá bom? E Braskinzinho, olha lá. Alugadas nos 19 milhões. Braskin também sobe bem. Mas aluguel tá avassalador na nossa Bolsa Brasileira, hein? 5,84% aí de alta, né? Deixando o 21,38% pra trás novamente. Nós estamos enxergando uma certa dificuldade de realmente abandonar esse 21,38%. Na minha opinião, só mais oportunidade de tempo aí pra acúmulo de ações na região do 21 e 38, tá bom? Atenção pra Braskinzinha, tá? Gual 4 nas quedas alugadas caem também, pelo menos, né? Gual 4 aí no setor de mineração siderurgia tomou um baque, né? 3,35% ali. Voltando pra próximo do 11,47%. Olha, de certa forma, nas últimas semanas, começa até a lembrar uma Uzi Minas, tá bom? Atenção ali do 11,47%. Próximas regiões de suporte aqui, a gente vai pensar lá no 11,01 até o 10,80%, tá? E atenção pra Gual 4. Rompeu uma LTA no semanal, né? Não que eu ache que isso aí vai ser muito significativo, nesse caso, por conta do minério de ferro, né? Que até que tá indo bem também, de certa forma. De atualizar aqui nosso gráfico do minério de ferro, é só um repique, né? Mas atenção, Carrefour também tomou paulada, né? A gente fala de Carrefour todo dia no fechamento diário. Subiu alugadas, né? Carrefourzinha, tadinha, né? Continua uma oportunidade interessante. Mas esse movimento gráfico que ela tem feito, talvez busque ali a região de mínima histórica, que é o 8,80%, tá? Varejo por si só, galera. Os ativos do varejo acabam sendo boas oportunidades de ganho de crescimento. Mas é muito mais a longo prazo, tá? Quem entrar pensando em curto prazo, tende a se ver estagnado ali dentro de uma ação, tá? Atenção pra Carrefour. Continua achando uma ótima oportunidade, ainda mais um retorno até o 13,90%, que eu acho que acontece em breve. Mas senta que lá vem história, tá? Viazinha lá no 073, são 441 milhões de alugadas, com 18 milhões de saldo a termo. Falamos ontem sobre isso daqui, lá no vídeo da Via que saiu aqui no canal. Vou deixar no primeiro comentário fixado. 489% de taxa do tomador, hein, galera? A Via segue tomando paulada do mercado, hein? Incrível aí os números, tá? Mesmo assim, no dia de ontem, deixou um certo padrão de inversão e a gente vai descobrir o que acontece hoje. Daqui a pouco, na verdade, 9h27 já. Daqui a pouco, 10h da manhã, tá bom? TOTOS, nós temos uma TOTOS com alugada, não sei quantos, saldo a termo desaparece, né? TOTOSinha, hein, galera? Eita, nós uma pauladinha na TOTOS, né? Temos aqui TOTOS 3 com 4,10% de queda, voltando lá pro 27,86. Ontem foi realmente um dia de grandes realizações em alguns ativos, né? Ainda abaixo de uma LTB, olha, tá bem lateral, pra falar a verdade. Parou de renovar topo ascendente ou descendente, parou de renovar fundo ascendente ou descendente. Bem lateral, observaram essa LTBzinha e essa região do 26,89. Pra TOTOS, tomem bastante cuidado, tá bom? Alugadas recuam, pelo menos, né? E vamos 3, né, que recebeu recomendações de compra aí, acabou caindo, né? 44 milhões de alugadas, alugadas no acréscimo. Também é um movimento de um dia só, não dá pra julgar muito, mas... Rompeu 10,71, a gente vai olhar lá pro 9,41, 8,38 agora. Claro que é um rompimento de dois dias só, não é tão significativo assim. Mas é um movimento meio estranho, né? Perceba como alguns ativos falados bem acabam caindo, né? No mês de setembro já é 14,6%, tá? Cuidado com o VAMO 3, mas preparem-se pra quedas maiores ali pra região do 9,41 e 8,38. Beleza? Nosso mini índice, então, fica lá com 0,22% de queda, testando regiões de suporte. Dólar vai tentando positivar, mas ainda tá negativo. Semana de Copom, tá só acontecendo o esperado. Deixa o like, tamo junto.